Não é segredo pra ninguém que o Caixa Tem é um aplicativo um pouco complicado de se utilizar. Na verdade é um aplicativo muito complicado. Muita gente se encontra com vários problemas. Um desses problemas é liberar o seu acesso. Muita gente não está conseguindo de maneira nenhuma. Então pessoal, pra estar ajudando todos vocês, eu estou sempre em busca de alguns métodos e também umas formas atualizadas que podem estar ajudando a todos. Se você conhece meu canal, provavelmente você já viu alguns vídeos onde eu explico de várias maneiras diferentes como está liberando o seu acesso. Mas se você ainda é novo, se você ainda não conhece meu canal, então eu vou deixar o link de alguns vídeos aí na descrição pra você estar conhecendo outros métodos. Mas nesse vídeo eu vou mostrar um método diferente e específico que pode estar ajudando a todos. Então eu recomendo você ficar até o final pra você não perder nenhuma etapa. E aí galera, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vim aqui mostrar pra você um passo a passo que você pode estar fazendo pra estar conseguindo liberar o seu acesso no Caixa Tem. Eu estou percebendo que muita gente está com problema quando vai liberar o acesso que não está conseguindo de maneira nenhuma. Já tentou vários métodos, já tentou várias formas, já foi até na agência do Caixa e não está conseguindo liberar o acesso no Caixa Tem. Então pra você que ainda não conseguiu liberar o acesso, é muito importante você ficar nesse vídeo até o final que eu vou mostrar pra você passo a passo o que você deve estar fazendo. Bom pessoal, mas antes do vídeo começar, eu já convido todos vocês pra estar deixando o like, se inscreve no canal caso seja a sua primeira vez aqui e também ativa o sininho das notificações porque é muito importante pra sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like. Beleza pessoal? Então você já se inscreveu no canal, ativou o sininho e deixou o like? Muito bem. Então vamos deixar de enrolação e sim, bora pro vídeo. Bom pessoal, primeiramente já vou falando pra você que se você ainda não atualizou o seu aplicativo Caixa Tem é muito importante você estar atualizando. Pra você que ainda não atualizou e você quer atualizar, então eu vou deixar o link do aplicativo aí na descrição, beleza? Então vai na descrição, clica no link que você será direcionado diretamente pra Play Store onde você vai atualizar o seu Caixa Tem. Mas quando você atualizar seu aplicativo, então você vai entrar e quando você entrar, óbvio que essa é a tela inicial do nosso aplicativo Caixa Tem. Aqui pessoal, o que você vai fazer, primeiramente quando você entrar, você vai clicar nesse nome, entrar no Caixa Tem. Então aqui a gente vai dar um clique. Quando a gente clicar e entrar no Caixa Tem, pessoal, então provavelmente pra você também vai aparecer essa etapa. Quando aparecer essa etapa, é óbvio que muitos de vocês sabem, né? Mas se você não sabe, a gente já está dentro do nosso Google Chrome. Você pode se perguntar, como assim dentro do Google Chrome a gente está dentro do Caixa Tem? Bom pessoal, pra vocês que não sabem, quando a gente entra no nosso Caixa Tem e a gente vai fazer login da nossa conta, a gente precisa de um navegador da web. E esse navegador, pessoal, nada mais, nada menos que o Google Chrome ou o Google Internet. Isso vai de acordo com o que você está utilizando. Então pessoal, agora o que você vai fazer é muito simples. Aqui está pedindo pra você informar o seu CPF, mas agora você não precisa informar o seu CPF. Primeiramente, a gente vai acessar a Google Play do nosso celular. Então, vamos saindo lá na Google Play. Aqui na Google Play, pessoal, ou Play Store, como você preferir falar, você vai pesquisar o aplicativo Google Chrome. Quando você encontrar o aplicativo Google Chrome, pessoal, aqui vai estar essas informações. Pra vocês, pode estar desinstalar e abrir como o meu está. Ou pode estar desinstalar e atualizar. Se tiver desinstalar e atualizar, então você vai clicar em atualizar. Mas se nenhum de vocês tiver como o meu está agora, você vai clicar nesse nome desinstalar. Então, a gente vai dar um clique em desinstalar e vamos estar desinstalando. Bom pessoal, agora sim, quando você clicar em desinstalar, vai aparecer como o meu está agora. Atualizar e abrir. Mas aqui você não vai abrir, ok? Você não precisa abrir. Você vai clicar no nome atualizar. Então, vamos dar um clique e vamos estar atualizando o nosso Google Chrome. Então, vamos estar aguardando. Bom pessoal, quando aparecer essa mensagem, desinstalar e abrir como já estava anteriormente. Agora o que você vai fazer? Você não vai clicar em exatamente nada. Você vai voltar no seu caixa tem. Então, vamos estar indo lá no nosso caixa tem. Aqui no caixa tem, provavelmente vai aparecer essa mensagem novamente. Então, a gente vai clicar em entrar no caixa tem. Vamos dar um clique e aqui pessoal, como já falei anteriormente, quando a gente está entrando no nosso caixa tem, a gente não está apenas entrando no caixa tem. Mas sim, estamos entrando no Google Chrome também. Então pessoal, aqui o que você vai fazer? Você vai clicar nesse nome, aceitar e continuar. Então, vamos clicar. E agora sim pessoal, já veio para essa etapa. Aqui nessa etapa vai estar pedindo o nosso CPF. Então, vamos estar informando o nosso CPF. Bom pessoal, quando a gente formar o nosso CPF, então a gente vai clicar no nome, continuar. Então, vamos dar um clique. Bom pessoal, agora o caixa tem está perguntando em qual opção você quer que chegue um código. Aqui pessoal, se você não tem mais o chip, então você vai clicar nessa opção de e-mail. Para vocês que não sabem pessoal, esse código, o caixa tem pede por nossa segurança, por segurança da nossa conta. Então, você vai escolher se você quer receber esse código pelo e-mail ou pelo número de celular. Se você não tem o número de celular, então você pode receber no e-mail. Bom pessoal, se você não tem o número de celular, você pode estar entrando na sua conta do caixa tem. Ok? Com esse método de e-mail, você pode entrar na sua conta caixa tem. Mas, você não irá conseguir liberar o seu acesso do caixa tem sem um chip. Com esse vídeo, você não irá conseguir. Mas, se você quiser, eu vou deixar o link de um vídeo aí na descrição, onde te ensina passo a passo um possível método que pode estar te ajudando como liberar o acesso do caixa tem sem um chip. Então, se você não tem mais um chip e quer liberar o acesso do caixa tem sem um chip, é muito importante você ir na descrição e clicar no link. Mas, aqui pessoal, você vai escolher se você quer receber o código pelo e-mail ou pelo número de celular. Eu vou escolher aqui pessoal o número de celular e vamos clicar em enviar código. Bom pessoal, agora o caixa tem vai estar enviando um código de 6 dígitos para o nosso número de celular. Então, eu vou pegar o meu código e vou estar colocando aqui. Bom, quando você colocar o seu código pessoal, então você vai clicar nesse nome, verificar código. Então, vamos dar um clique e logo em seguida, agora vai estar pedindo a nossa senha do caixa tem. Bom pessoal, se você não sabe essa senha pessoal, então é muito importante você estar recuperando ela. Se você não sabe como estar recuperando ela, eu vou deixar o link de um vídeo aí na descrição, onde vai te ensinar passo a passo como estar trocando a sua senha do caixa tem. Mas, se você sabe a sua senha, então você vai dar um clique e vai estar informando ela. Então, vou estar informando aqui a minha senha. Quando você informar a sua senha, então você pode clicar nesse nome, entrar. Então, vamos dar um clique. E agora sim o caixa tem vai estar entrando na nossa conta. Então, vamos estar aguardando. Bom pessoal, quando o caixa tem entrar, essa é a tela inicial da nossa conta. Aqui pessoal, se você ainda não liberou o seu acesso do caixa tem, então provavelmente que esse nome vai estar aparecendo de início para você. Liberar acesso. Se não tiver aparecendo para você esse nome, liberar acesso, então você pode clicar nessa opção de mostrar saldo, que você será direcionado diretamente para a etapa, onde você vai começar o passo a passo para estar liberando o seu acesso no caixa tem. Bom pessoal, não vou estar mostrando nesse vídeo como você está liberando o acesso no caixa tem, para o vídeo não ficar muito longo. Mas, se você não sabe como está fazendo esse procedimento, então vou deixar o link de um vídeo aí na descrição, onde vai te ensinar passo a passo como estar liberando o seu acesso no caixa tem. Beleza? Então pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou pessoal, já não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações, porque é muito importante para sempre que sair vídeo novo, você será notificado, tranquilo? Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, é nóis e fui!